Porque, de facto, aquilo que aqui aconteceu foi alguma coisa que é surpreendente e, ao mesmo tempo, nota falta de respeito, claramente, pela comunidade educativa, pelos parceiros, de que o Ministério faz parte também, portanto, aquilo que aconteceu é tão simples como isto. A FENPROF tinha decidido, nos últimos meses, reunir com pais, com trabalhadores no centros das escolas, com inspetores, enfim, com todos os que têm alguma coisa a ver com a educação. E, ao longo das reuniões, fomos percebendo que, mesmo com opiniões diferentes, mesmo com algumas perspectivas diferentes sobre algumas coisas, havia um aspecto que era comum e sobre o qual convergíamos. Era que a escola pública corria riscos, riscos sérios, com algumas das medidas e com estas políticas em curso, nomeadamente, e toda a gente sabe, os mega-agrupamentos, esta revisão curricular, o aumento do número de alunos por turma, as próprias regras de organização do ano. Portanto, havia um conjunto de aspectos que a todos nós preocupavam. E, como preocupa, nós entendemos que era útil e ótimo até podermos, em conjunto, partilhar preocupações, apresentar propostas e podermos perceber até como é que, sem rupturas que, eventualmente, possam ainda surgir, as escolas em setembro podem arrancar, porque nós estamos em fim de julho. E o grande problema é que, durante este mês de julho, tem sido fértil a produção legislativa e as alterações profundas, é que não são questões menores, são alterações profundas na própria organização das escolas, no funcionamento das escolas. Isto está a criar preocupações naturais naqueles que vivem na escola, ou que têm os filhos na escola, ou que são profissionais das escolas. E, portanto, é estranho. O Sr. Ministro da Educação recebeu a missiva e, em resposta à missiva, sem dizer a ninguém o que estava a fazer, foi convocando cada organização para uma hora diferente da outra, ou seja, foi criando aqui três reuniões quando foi pedida uma reunião conjunta. Conclusão, nós só ontem, na véspera, quando combinávamos a hora de nos encontrarmos uma horinha antes para podermos trocar algumas opiniões, é que descobrimos que tinham sido enviados fax exatamente iguais a todos, sete na hora. E aquilo que dissemos, acho que é natural que o dissessemos, que foi o seguinte, nós estamos disponíveis para reunir com o Ministério cada vez que quiser e, à vez, não é essa a questão, é que aquela reunião que nós pedimos foi uma reunião conjunta. Uma reunião conjunta é uma reunião conjunta. Se o Ministério da Educação não queria reunir em conjunto, dizia-nos, não, eu reúno, mas em reuniões separadas. Ou então reunia em conjunto porque não tinha qualquer problema. Aquilo que aconteceu é que nos parece a nós que não é sério. Do ponto de vista político, é mesmo, enfim, muito criticável e irreprovável que é, sem dizer a ninguém, fazer o que foi feito. Depois, aqui hoje, todos nós dissemos que às 15h30 estaríamos cá para essa reunião, em conjunto, todos nós estivemos e acho que isto mostra uma coisa que é muito importante. É que a comunidade educativa, apesar das diferenças, e nós temos diferenças em muitas coisas, tem uma preocupação comum que é defender a escola pública, defender o ensino de qualidade e, em última instância, defender os alunos, as crianças e os jovens. Foi isso que nós hoje aqui viemos fazer. Estamos disponíveis para reunião conjunta. É pena que ele também, Sr. Ministro da Educação, sendo um membro da comunidade educativa que é, sendo um parceiro insubstituível, porque o Ministério é sempre, não é? Que não queira ter estado connosco a identificar problemas, eventualmente até a fundamentar posições que tem e até dizer-nos que há coisas que realmente poderia ou seria desejável fazer diferente, mas que não é possível. Podia ser que todos nós tivéssemos alguma coisa a acrescentar, alguma coisa mais a dizer de como é que se poderiam evitar problemas. O Ministério da Educação não teve essa capacidade para nos receber e eu penso que esta é uma capacidade que também põe, de alguma forma, em causa a própria organização democrática da nossa sociedade. O Governo deve estar sempre disponível para receber aqueles que, no fundo, são os protagonistas, neste caso, do processo educativo. Muito bem.